Bom dia, gente! Tudo bem? Hoje eu vim aqui passar pra vocês algumas informações sobre a função da impermeabilização dos estofados, tá? Eu vou fazer um teste pra você aí que gosta de ter o seu estofado num tom um pouco mais claro, mas se preocupa, pra vocês verem como é importante fazer a impermeabilização da peça, tá? Ó, hoje aqui eu vou passar pra vocês, tá vendo? Ó, hoje eu tô com um líquido aqui, é um café, ó, olha a função da impermeabilização, tá vendo? Esse líquido, ó, a gente coloca um guardanapinho pra absorver ele, tá? O importante, gente, não é, olha como que ficou, eu não posso esfregar esse guardanapo, tá? Senão eu vou estar infiltrando, forçando a infiltração do líquido. Mas olha pra vocês verem, vou fazer novamente, tá? Ó. Tá vendo? Esse líquido, ele fica submerso, eu venho com o guardanapo, ó, tiro todo o excesso dele, tá vendo? Ó. Saiu tudo. Ó. Minha peça ficou sem mancha nenhuma. Tá vendo? Ó. Então, por que que ocorre isso, gente? Porque quando nós fazemos a impermeabilização da peça, a função dela é o que? É criar uma película, tá? Por cima do tecido, fechando os poros dele. E essa película é o que faz com que o líquido não infiltre. Olha aqui pra você ver, tá vendo? Eu tô passando a mão, tá sequinho, ó. Não tem nada aqui, não tem mancha, não tem nada. Tá? Então, isso é muito importante, porque além dela fazer essa função de não infiltrar o líquido, ela também vai proteger contra poeira, né? Porque daí, passando um paninho, vocês já conseguem tirar. Além dos líquidos, se tiver alguma substância que seja oleosa, também vai proteger, tá bom? E uma coisa que eu gostaria hoje de deixar assim, de frisar pra vocês, da importância da impermeabilização, em outro ponto, referente como isso é feito. Nós, aqui da Fratelli House, nós temos, tá? Um local já adequado pra fazer isso. Então, assim, o cliente que compra o estofado aqui com a gente, ele já está ciente de que a nossa peça já sai impermeabilizada diretamente para a casa dele, tá? Então, nós não fazemos a impermeabilização na casa do cliente. Hoje, nós temos um lugar específico pra isso. É feito aqui, entregado prontinho na casa de vocês, tá bom? Então, se vocês tinham alguma dúvida em relação a isso, se tinham alguma preocupação em alteração de cor do tecido e tudo mais, isso não vai ocorrer. A não ser que já seja um tecido, como se fossem os couros ecológicos e tudo mais, que já é um tecido que não infiltra o líquido, não há necessidade, tá? Mas não se preocupem em fazer a impermeabilização na peça de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até mais! Tchau! 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 Tchau!